1.949 anos, depois do nascimento de Jesus, o Deus menino, o nosso Salvador, aos sete minutos do dia 25 de dezembro, ela nascia. Soavam e coavam os sinos. Blim-blão, 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 bate o sino na matriz. Papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim-blão, 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 o Papai Noel chegou. Trazendo muitos presentes para Letícia e o Outubro. Na realidade, presente-se para nós. Ela nasceu com uma estrela cintilante, uma estrela guia. Começou nos esportes para obter disciplina. Mais tarde, saberia que seria uma cigarra com a disciplina de uma formiga. Então, assim, ela nasceu com mapa e bússola predestinada para o seu ofício de espalhar o canto em nossos corações. Em 73, tudo começava. O espaço, o tempo, foram regados na poderosa chama da ascensão que ela traz. Uma ligação, um vínculo tão intrínseco com Jesus. A ascensão, a ressurreição, a pureza, o lírio. Será que foi Papai Noel quem trouxe? Ou foi Seraphis Bey, Gabriel, essa boa e maravilhosa nova chamada Simone? Simone Bittencourt de Oliveira. S-B-O. Um B-O. Mas não um B-O comum como esses aí. Um B-O que liberta, que desperta, que acende e acende, que transcende, que traz uma missão. São anos, décadas, décadas e décadas. E ela sempre esteve em seu ofício de cantar. Cantar, canta, canta minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Ah, vai melhorar. Especialmente neste ano, desde 12 de abril, ela esteve conosco, realizando lives. Mesmo com todos os seus problemas em relação a estas, aspas, modernidades da internet. Aprendeu muito? Aprendemos muito. Comungamos muito. E para fechar com cura, com leveza, com paz, ciência. Ela estará comemorando o aniversário dela e do nosso bem amado Jesus neste dia 25 de dezembro de 2020. Um ano muito, muito, muito difícil. Novos tempos, tempos estranhos. Mas, conseguimos vencer. Muitos ficaram pelo caminho. Mas não vamos falar sobre dor. Vamos falar do que ela tanto canta, o amor. Para você, simone, que eu chamo cariosamente de Jesus. Veja que tem o mesmo som de Yeshua. Jesus, eu quero te desejar. Esse é o que eu chamo cariosamente de Jesus. Proteção. Continue espalhando o amor, imunizando almas, corpos físicos, mentais, emocionais, vitais, imunológicos e espirituais. Com sua doce presença. E vamos seguindo. Porque nós temos muito ainda para lhe ouvir. E você, la reina cantante, muito, muito, muito para nos encantar. Feliz aniversário. Deus sempre te abençoe. Com todas as benignidades. Com todas as bênçãos. Deus te proteja. Feliz. Feliz aniversário. Natal. Amor sempre. Mirela. Muito obrigada. Muito obrigada. Por 47 anos de existência melódica e musical. Deus te abençoe. Agora esquerigasco. Pesitos. Reina a tope. Cigarra gata. Para sempre. No eterno agora. No eterno agora.